Bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Tipe. Eu estou aqui mais uma vez com o prazer de estar com o Tiago Ionamini do Trampos e a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo sobre carreiras na área criativa. Roda a vinheta pra gente começar. Tiago, a gente estava falando no outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui embaixo, onde você contou sobre a sua história de transição de carreira, desde a agência até chegar hoje no Trampos como empresa, mas eu queria mudar um pouquinho o foco, porque eu sei que, cara, você tem muita informação legal e eu sei que você e o Trampos e o teu time são grandes responsáveis pela transição de carreira de muita gente no mercado da economia criativa brasileira. Estou falando uma verdade aqui, né? Hoje a gente tem cerca de 500 mil profissionais que estão utilizando Trampos para conseguir empregos e 5.500 empresas que utilizam Trampos para recolocar esses profissionais, basicamente, em carreiras da economia criativa, sim. A gente não está falando certo, sim. Meia milha. São meio milhão de pessoas na economia criativa. Vale lembrar as seguintes informações aqui, né? Primeiro que a economia criativa cresce numa velocidade muito maior que a do PIB, né? Então, assim, Trampos é necessário porque a gente vai, cada vez temos mais oportunidades e cada vez mais vamos precisar de gente. Então, se você está aí fazendo teu processo de transição de carreira e ainda não sabe muito bem o que vai fazer, eu já tenho uma ideia que quer ir para a área criativa, olha com carinho essas informações porque é uma área que está precisando de pessoas. É isso, Tiago? É isso. E o mais legal disso, trabalhar nessa área, é que geralmente a área criativa, a área da economia criativa, é a área que é a ponta de lança nas mudanças do mercado, né? Então, assim, tudo que vai começar de novos modelos de trabalho, como que as empresas vão organizar suas demandas, ela tem uma linearidade, uma linearidade não, mas tem uma, esqueci a palavra agora, mas enfim, tem um costume de acontecer nas carreiras criativas. Uma tendência. Então, assim, uma tendência, exato. As questões relacionadas ao trabalho, elas têm uma tendência a acontecer na economia criativa, nas áreas da economia criativa, né? E o vestuário, né? Vamos lá, vamos começar pelo vestuário que já é um deles, né? Assim, o banco copiando, né? Os bancos copiando a indumentária das agências, enfim, das produtoras de vídeo, etc. Isso, em relação a dress code também, que eu acho que também as coisas mudaram bastante, né? Porque antigamente, eu acho que as instituições financeiras, elas eram, o ponto máximo delas era a robustez, a solidez, a confiança. Então, assim, um cara de gravata transmitia confiança, né? Hoje, o que a gente tem visto até pela mudança no mercado, é que, cara, a gente não quer um homem branco de gravata pra me trazer robustez e trazer confiança. Eu quero uma instituição que me atenda quando eu precisa e que me trate como um cliente, né? Como pessoa, que são as empresas customer-centric, né? E onde que isso acontece? Eu acho que, assim, acontece muito em empresas que têm uma pegada ligada à criatividade, economia criativa, ao mercado digital, que é onde estão acontecendo essas mudanças, né? E, assim, tradicionalmente, também, o mercado de freelancer, ele começou, ele é muito emblemático na área de economia criativa, que é uma coisa que tem mais probabilidade de acontecer. Então, acho que no momento de transição de carreira, pensar em posições relacionadas a essa área tem uma certa tendência a ter uma facilidade a mais. E você falou uma coisa muito legal no outro vídeo também que a gente gravou, é sobre a pirâmide, né? Sobre flash organization, sobre a flexibilidade, né? Que talvez o mercado adote, né? Por uma série de razões. Eu queria que você falasse, você explicasse, talvez, um pouquinho mais em profundidade esse conceito. Do que você enxerga, né? Na área de economia criativa, pra onde a gente tá caminhando, né? E, óbvio, é muito difícil falar de futuro em 2020, tá, minha gente? Aqui é um diálogo, né? Então, o que eu vejo de futuro pro futuro do trabalho, e conforme a gente falou também no último vídeo, que não é uma coisa que eu vejo tão a curto prazo assim, mas o que tende a acontecer na pirâmide relacionada à complexidade do trabalho e hierarquia do trabalho, é que o topo da pirâmide, que são o corpo diretivo das empresas, das organizações, são as pessoas que estariam ali de maneira mais permanente, mais fixa, até pra traçar estratégias de negócio e o norte das empresas, né? E dessa alta, do topo da pirâmide, esse meio da pirâmide, seriam as pessoas que estariam ali por projetos específicos, né? E não projetos menos complexos, mas eu acredito que a gente vai começar a trabalhar de maneira mais orgânica, né? No sentido de que as equipes são formadas pontualmente e que pra resolver problemas específicos, né? E até, eu acho que isso vai ao encontro de uma questão relacionada à satisfação de ambas as partes, assim, sabe? Porque, assim, o profissional, hoje, que ele fica durante oito horas por dia, cinco dias por semana numa empresa, ele não tá todas essas horas fazendo o que ele gosta, só o que ele gosta, ou todas as tarefas que ele tá fazendo tá extraindo todo o potencial dele, né? Então, assim, eu acredito que seja muito mais satisfatório pra esse profissional, ele está em projetos no momento em que a especialidade dele é latente, e que depois que ele tem aquela especialidade, ele consiga sair pra outro projeto, numa outra empresa, porque numa pegada de carreira, isso faz muito sentido, porque você consegue se especializar cada vez mais fazendo o core do seu trabalho, assim, né? Então, assim, eu posso ficar, sei lá, talvez num dia de trabalho, se eu ficar quatro horas fazendo o que eu gosto, o que é minha especialidade, eu tenho mais quatro horas fazendo outras tarefas que não são relacionadas diretamente ao meu negócio, sabe? São tarefas indiretas, né? Então, assim, eu preciso fazer, responder alguns e-mails, ou fazer algumas outras questões mais burocráticas, que se eu tivesse numa flash organization, se eu tivesse numa estrutura autônoma, eu não precisaria executá-la, né? Então, assim, no lado do profissional, acaba sendo mais satisfatório, e do lado da empresa, tem uma questão benéfica disso, de estar sempre tendo, você vai ter sempre os especialistas fazendo o trabalho, o trabalho naquele ponto pra você, assim, sabe? Então, você não vai pegar um cara mais generalista fazendo tudo e embutindo na sua folha de pagamentos, né? Mas talvez, e isso acho que é um ponto legal de você falar, porque as pessoas que são os especialistas, né, elas também vão ter um desafio, que é evoluir do ponto de vista comportamental, né, e dos soft skills, pra conseguirem liderar, pra conseguirem definir barreiras, pra conseguirem negociar o dia-a-dia melhor, né? Então, é uma grande transformação mesmo pra todo mundo, né? É uma grande transformação hoje, mas sabe o que é legal que tá acontecendo? Legal, eu não sei. Mas sabe o que tá acontecendo agora? Esse momento em que a gente tá agora, ele tá sendo um momento de grande aprendizado, sabe? De o que a gente tem visto nas novas descrições, nos novos job descriptions de requisitos desses profissionais. A partir do momento que a gente tá, todo mundo trabalha em home office agora, eu acho que, de certa maneira, até agora, com uma certa prudência, quem podia, é lógico, tá trabalhando de casa, e pra você contratar profissionais pra trabalhar dessa maneira, outros requisitos são pedidos, né, e que são requisitos que talvez eles sejam até adequados pra essa nova realidade, talvez seja um acelerador dessa nova realidade, sabe? Por exemplo, você vai ter, as soft skills, elas estão sendo muito mais buscadas, que a gente tem percebido, por exemplo, uma habilidade de comunicação. Quando você tá num ambiente físico, junto com a pessoa, se a pessoa não te responde, você vai lá e cutucar ela, falou, cadê a tal coisa? Mas a partir do momento que a gente tá todo mundo remoto, eu tenho que contratar pessoas que têm uma habilidade de comunicação, por mais que a parte técnica dela não seja um requisito fundamental, sabe? A gente não vai contratar pessoas com habilidade de comunicação só pra pessoas que são apresentadoras de TV, por exemplo, né? Então, se o programador, ele precisa ter um mínimo de uma habilidade de comunicação pra que a gente consiga se comunicar e consiga fazer o projeto, um bom andamento do projeto. Bem como... Não, eu ia comentar que antigamente era socialmente aceito, né? O programador, não, ele é assim mesmo, né? Ele é quietinho mesmo. É, mas ele entrega, assim, sabe? Isso não existe mais, né? Nem que não vai existir, gente. Não existe, né? Uma outra questão também tem a relacionada à organização. Então, assim, já que também não tem um chefe ali em cima de você te cobrando, né? Pelo menos não fisicamente, no seu cangote aqui. Você precisa se organizar o seu dia, como você vai executar suas tarefas, né? Que é essa questão mais de autonomia, né? De você... Pô, como que eu vou organizar meu dia pra conseguir executar todas as tarefas do meu dia? E também tem uma outra... Uma outra de... Essa questão de autonomia, sabe? Eu tenho que conseguir trabalhar, gerenciar minhas prioridades. E se você for ver, no final das contas, todas essas habilidades, elas também são necessárias pra quem tá indo trabalhar como autônomo ou querendo empreender, né? Então, assim, é uma questão que vai... Que eu acho que é um passo pra que isso ocorra das pessoas... Que tem um problema, né? Do Freela, que o Freela é de primeira viagem. Puts, o cara, ele não tem uma organização de caixa. Então, ele fala assim, putz, eu ganhei muita grana aqui nesse job que eu fechei. E depois ele fica cinco meses até encontrar o próximo, sabe? Ou ele não responde os e-mails dos clientes e perde o cliente por isso. Ou não sabe prospectar. Eu acho que tem muitas habilidades que o trabalho remoto propiciou a gente a... Vai ajudar a gente nessa próxima etapa. E, de certa forma, também acho que educa os dois lados. Acho que educa as empresas que começam a aprender a trabalhar com essa demanda também. E os profissionais que, pra eles serem contratados, é uma habilidade diferencial, eles terem essa habilidade, né? Não, faz super sentido. E eu queria aprofundar um pouquinho aqui na questão das soft skills, né? Porque eu imagino que, enfim, vocês aí tenham muita bagagem e também vocês tenham muita demanda e questionamento das empresas que são clientes trampos, né? Em relação a esse tema, né? Então, o que você enxerga, Tiago, assim, como as soft skills, né? Você já falou da questão de organização, você já falou de comunicação. Mas se você precisasse fazer uma mini lista, assim, pra trabalhar no trampos hoje, né? Vamos pegar, assim, das coisas que você valoriza. O que uma pessoa precisa ter, por exemplo, pra trabalhar numa startup legal pra caramba, como o trampos? Bom, eu acho que tem esses requisitos que eu falei, né? Acho que no trampos a gente preza bastante pela autonomia, no sentido de que, assim, a liderança não vai ficar o dia inteiro em cima de você cobrando as coisas, né? Então, assim, a gente dá muita abertura ao erro também, porque, que nem eu falei no vídeo anterior, eu acho que o erro é a melhor maneira de você aprender. E se você erra e você aprende, não um erro displicente, né? Mas um erro que você tem consciência do por que você errou e procura se desenvolver em relação àquilo, a gente preza bastante. O que a gente tem visto que a gente preza bastante também é a proatividade, né? Que tem a ver com essa questão de erro. Então, assim, eu prefiro que uma pessoa, ela erre porque ela tá fazendo, do que ela deixe de fazer porque tá com medo de errar. Então, assim, essa é uma questão que a gente, essa proatividade, por mais também que seja um clichê, esteja, sei lá, em 80% dos job descriptions, acho que na prática é isso que a gente quer e é dessa maneira que a gente aplica. E uma curiosidade no sentido de um autodidatismo, a pessoa tá sempre querendo buscar as coisas, né? Por exemplo, porque no Trampos eu confesso que a gente preza mais pelas soft skills do que pelas hard skills, né? Então, assim, eu não quero, eu não preciso que o cara, ele seja tecnicamente perfeito em uma disciplina. Eu quero, mas eu preciso que o cara, ele aprenda, ele tenha a habilidade de aprender rápido e de conseguir aprender rápido. Até porque trabalhar numa startup, e na verdade, acho que não é mais uma questão de startup. Em toda a natureza de negócio, as coisas mudam muito rapidamente e as habilidades que você tinha, talvez elas não sejam, no semestre passado, elas não sejam mais úteis nesse semestre. E uma coisa que a gente ensina e que pra gente tem muito valor, é que enquanto ela vai aprendendo sobre o negócio, essa habilidade, esse conhecimento é muito valioso pra gente. Então, assim, o seu conhecimento técnico, ele pode passar, mas o conhecimento sobre a organização, sobre o negócio, é o que é mais duro, é o mais difícil da gente passar da cultura. Então, não adianta nada, se a pessoa, ela tem um técnico muito bom, mas uma software que não é tão adequada assim, quando a gente precisar trocar essa pessoa e colocar outra pessoa no lugar, substituir essa pessoa, a gente vai ter que fazer todo o novo ensinamento sobre a organização, sobre o método de trabalho e cultura. Então, eu acho que, na verdade, a priori, o mais importante é essa curva de aprendizado, essa curiosidade sobre as coisas de estar se desenvolvendo de maneira contínua. Eu comento lá, Tiago, uma coisa que eu vi, que fez muita diferença por anos, e eu acho que foi um erro que a gente cometeu como liderança lá no grupo, foi assim, a gente deixar de pilotar os onboardings das pessoas. Então, isso foi uma coisa que a pandemia falou, putz, eu não devia ter parado de fazer isso, porque é exatamente essa questão de como a cultura da empresa fica mais latente. E eu sempre falo nesses onboardings, que eu comecei a fazer com mais intensidade agora, no começo do ano a gente vinha fazendo algumas coisas, mas depois da pandemia foi uma coisa que foi assim, cara, agora não dá para não fazer. É sempre falar para a pessoa que está chegando na empresa, mas eu acho que vale para qualquer negócio, para qualquer área, que aqui a gente tem um modelo AAA, AAA, né, e AAA a gente sempre associa, não, aqueles iates, aqueles carros, aqueles prédios corporativos maravilhosos, não é nada disso. AAA para a gente é autonomia, aprendizado e amor, né? E o amor não é um amor bobo, piegas não, amor é cuidado, aprendizado é exatamente o que você falou, né, essa capacidade de aprender, essa ausência do medo de tomar, de fazer mesmo que não saiba totalmente, né, porque só assim você aprende, e a autonomia que é assim, cara, na dúvida faça, né? Então a gente tem tentado, no primeiro dia das pessoas, colocar isso visível porque é o que importa para a gente, no fim das contas é o que vai fazer as pessoas ficarem a longo prazo, né, na minha organização ou sei lá, e quem quiser adotar esse modelo também. Eu acho que essa discussão, muito antes, se o cara faz o layout bem ou não, se ele programa bem para caramba ou não, se ele é um bom gestor de conteúdo ou não, isso para mim está cada vez mais acima e cada vez mais distante, porque tem muita gente técnica no mercado, muito boa, você bota para rodar no time e não funciona, não funciona. É, o interessante é que a gente não está num momento de transição disso, né, então assim, talvez os bons profissionais, alguns bons profissionais que não tenham desenvolvido as habilidades mais, as habilidades comportamentais, eles nunca tenham sido cobrados disso, né, e aí deu certo até agora para eles, eles continuam assim, mas acho que está num momento de transição, né, assim, acho que as coisas estão mudando e cada vez esses profissionais que não têm as habilidades comportamentais estão preparadas, eles vão precisar se preparar e isso também, assim, premia todo tipo de relação, né, até para o profissional técnico, o gestor, não há mais espaço para o gestor autoritário, que, putz, eu vim da área de publicidade, né, então assim, o assédio moral é absurdo, assim, né, então assim, é muito ego, é muita falta de educação, talvez falta de cordialidade também, né, que eu acho que é importante também, mas as coisas estão mudando, assim, não tem mais espaço, e até para quem está fazendo essa transição de carreira, eu acho que é uma questão que vale a pena muito se preparar e ir atrás disso, porque quando você está de uma maneira autônoma, isso acaba se tornando muito mais, a necessidade se torna muito mais evidente, né, essa capacidade de negociação também, né, acho que a disponibilidade, comunicação, organização, enfim, essas questões. E uma coisa que a gente não falou até agora, que para mim é muito importante hoje, quando eu converso com uma pessoa, é o entusiasmo, né, isso é uma coisa que, não é entusiasmo, está feliz, se poliana, mas assim, cara, a pessoa está entusiasmada com a oportunidade, ela está olhando a oportunidade com um olhar de abundância, né, e não assim, ai, nossa, putz, vai dar trabalho isso, né, putz, é, vai dar trabalho, porque se não desse trabalho, não se chamaria trabalho, não se chamaria férias, né, então... É, tem esse lance, mas, pode ser, esse lance, acho que, acredito que possa ser uma coisa de fase, assim, sabe, não seja uma coisa de intrínseco do profissional, não, tem alguns que são intrínsecos do profissional, mas... Entusiasmada, e eu dou preferência para trabalhar com pessoas entusiasmadas, gente, pode ser um erro meu, como liderança, pode, mas, assim, é entusiasmado, já me ganha, entendeu? Não é ser bobo, tá? É totalmente diferente, assim, consegue olhar, né, desenvolver o olhar de abundância, para mim, já ganha ponto, entendeu? Ah, sim, com certeza. E, no final das contas, eu acho que... Essa é uma habilidade comportamental também, sabe? Que é necessário a gente ter. Eu acho que tem uma questão que é muito relacionada à geração, né, Então, assim, é uma questão geracional que talvez a gente não tenha aprendido a fazer isso, sim. Putz, eu nasci nos anos 80. Talvez, não, eu tenho um resquício desse milenialismo, assim, sabe? Putz, meus pais passaram... Os pais da nossa geração, no geral, passaram por tempos que eles conseguiram prosperar, de certa forma, e não querem passar para os filhos deles todo o trabalho que eles tiveram, todo o sofrimento, enfim, que eles tiveram, né? E aí, eu acho que cria uma geração que talvez seja um pouco mais blasé, nesse sentido de, assim, ah, eu tenho direito a tudo, tudo me foi concedido, e eu tenho meu espaço por direito meu, assim, sabe? Eu acho que tem uma questão... Mas graças a Deus que agora a gente está discutindo privilégio também, né? Porque isso é esse tipo de coisa, né? Putz, meus pais ralaram, meus avós eram dois ferrados, meus pais já conseguiram suceder, e eu talvez não tenha tanto recorte dos meus avós, né? Especialmente quando você fala de herança, quando você fala de ter estudado em bons colégios, quando você fala de, putz, eu muito cedo entrei no inglês, né? Tudo isso é um privilégio que impacta muito em carreira. E você tem que conhecer esses privilégios para não bater no peito e achar que tudo é mérito seu e direito seu, né? Exato. Privilégio e sorte também, né? Sim, né? Eu acho que sorte tem muito a ver com o sucesso. É, tem um rolê da aleatoriedade, né? Eu gosto muito dos conceitos do Taleb, né? Por conta disso, né? Que o livro, eu li um pedaço do Antifrágil, aí depois eu descobri que ele tinha um outro livro chamado Iludidos pelo Acaso, que é o que eu estou lendo agora, né? Que fala exatamente sobre isso. A gente tenta fazer plano, projeção e etc. Mas, né? Tem alguns fatores ainda que a gente não entende, que entendem que fazem empresas crescer, profissionais sucederem, etc, etc. Agora eu queria, você tocou num ponto que eu queria abordar nesse vídeo aqui, que é o seguinte, né? A gente falou que a economia criativa cresce pra caramba, né? Muito impulsionado pelas startups, pela publicidade, pelos novos modelos de negócio, pela transformação digital, etc, etc. Mas a gente ainda tem muita carreira criativa no mercado de agências. Por onde você passou, que é o mercado que eu orbito também, né? E assim, cara, acho que a gente já evoluiu muito, né? Muito mesmo. Mas, né, ainda temos, né, algumas coisas pra mudar e pra melhorar, né? Assim, essa coisa do ego, essa questão dos profissionais, né? A gente tá aqui no meio da pandemia e morreu o Enio Mainardi, né? Assim, que foi um publicitário expoente. E as histórias, nenhuma história que eu vi, né? Sobre a morte do cara, traziam histórias positivas, né? Trazem histórias que podem ser ficções, mas podem ser histórias reais. Como é que você tá enxergando, Tiago, assim, a transformação das agências, do mercado publicitário? O que você tá vendo aí pelo Trampos? O que a gente tem visto pelo Trampos é que eu não sei, então, eu não sei qual que pode ser a interpretação desse dado, tá? Mas a gente viu que a maior, o que no começo, a maior parte dos nossos clientes das vagas publicadas era de agências de publicidade, hoje estão seguindo de startups e de outras empresas, né? E muitos desses profissionais que estavam em agências de publicidade, eles estão indo pra startups e grandes empresas, que estão diretamente relacionadas ao tema, talvez, né? Então, assim, por exemplo, o que antigamente um designer, um diretor, houve uma migração muito grande de diretores de arte e designers indo virar UX designers em startups, né? Pra criar produtos. E de programadores também que eram de agências e que estão indo pra essas empresas de tecnologia, né? Ou planejamentos que viraram heads de marketing. De produtos, sim, também. Então, a gente vê, tá vendo, assim, eu não consigo te dizer qual que é o lance com as agências, mas o que a gente tem visto, dos profissionais, tá tendo essa tendência migratória, tá? E até num lance, assim, de... Eu tô até conversando recentemente com um diretor de planejamento de uma agência, ele tava falando assim, cara, os meus melhores, os caras bons da minha agência tão saindo pra empreender, pra abrir os seus negócios próprios e que não tem nada a ver com a agência de publicidade. O cara foi lá abrir uma escola, foi abrir uma loja, uma floricultura, uma loja de plantas que era a paixão do cara e que pra ele não fazia sentido tanto, assim, ser planejador de marca de cerveja, sabe? Falei assim, pô, eu tô vendendo cerveja, talvez não seja isso que eu queira, eu vou abrir uma floricultura, né? Então, assim, ele tava falando sobre essa questão dessa mudança, essa transição de carreira, no sentido que... E não era um cara que tava no início da carreira, assim, sabe? Era um cara que, pô, o cara já tá num nível bom, assim, é um cara que já tá numa certa... num certo cargo ali e que tá fazendo essa transição, né? E às vezes pra ganhar muito menos, mas pra se realizar muito mais, né? E o que a gente tem visto também, até conversando com os nossos clientes, é de profissionais que eles estão num patamar bom, assim, de carreira e de cargo em agência e vai pra uma outra empresa pra fazer um outro rolê, assim, sabe? Uma outra coisa que o cara nem é... Cara, mas você nasceu pra ser isso, por que você vai pra uma outra empresa pra fazer outra coisa? E aí ele vai pra outra empresa, no cargo talvez um pouco mais abaixo, e que ele vai experimentando outra coisa, né? Então, assim, acho que tem essa questão da não linearidade das carreiras mais. E que, de certa forma, até que eu tenho conversado com algumas pessoas, que ela acaba sendo uma carreira exponencial. Quando você sai de um lugar e vai pra outro, você não tá começando do zero no outro, você tá levando toda a bagagem que você já tem nisso e acoplando conhecimentos novos pra subir ali. Então, talvez você suba até de maneira mais rápida, né? Exato, exato. Eu falei disso num vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo, sobre a maturidade profissional, né? Porque sempre que você começa num lugar novo, você tem uma maturidade baixa. Mas se você já for sênior, né? Na outra posição, o teu crescimento, de fato, vai ser exponencial, como você falou. Porque você vai ter os soft skills, porque você vai ter uma visão nova, né? E numa perspectiva nova. Então, é realmente, essa coisa da carreira não linear, eu não acredito nessa carreira não linear. E tem uma coisa que eu queria falar com você também, Thiago, sobre foco, né? Porque a carreira não linear, ela, pra algumas pessoas um pouco mais cartesianas, elas podem representar uma falta de foco tremenda. Como é que você encara e o que você tá vendo aí no trampo sobre isso? O que a gente tem visto, na verdade, na minha opinião pessoal, eu acho que a não linearidade das carreiras e o não... Eu acho que os conhecimentos podem ser complementares, tá? Assim, independente do... Independente do... Da área que você atua, mas eu acho que é possível você ter uma aparente falta de foco, mas que no final das contas as coisas se encaixem ali no final. Até porque, assim, eu tava vendo hoje ainda, assim, alguns perfis profissionais, né? Que a pessoa, ela começou fazendo... Tava analisando os currículos, então a pessoa começou a fazer... Fez um técnico em contabilidade, aí depois fez uma faculdade de publicidade que eu falava assim, putz, o cara mudou completamente de foco. E aí hoje tava numa empresa que é uma startup de contabilidade na área de marketing. Então você vê, assim, que são dois conhecimentos que ali atrás não faziam tanto sentido. Você falou, putz, não, eu tô pivotando completamente a minha carreira, tô indo pra publicidade, eu era contador. E agora ela tá numa empresa de contabilidade e eu tô andando no marketing. É uma coisa muito louca, né? Faz muito sentido. E que você vê que no final faz tudo sentido, né? E eu acho que, assim, todo, nem o conhecimento é perdido e que dá pra gente ir conciliando e ter um background diverso, te dá, ainda mais na área criativa, te dá mais possibilidade de concatenar ideias e ter ideias novas, né? Se você tem todo mundo mesmo background, todo mundo passou pelos... Teve sempre ali na linearidade, sempre na caixinha, eu acho que é mais difícil você ter coisa nova, criar coisas novas, tendo o mesmo repertório. E o que a gente tem visto, basicamente, só pra complementar, o que a gente tem visto de mercado, dos recrutadores, das pessoas que estão contratando, elas estão dando menos importância pra uma carreira linear, assim, sabe? De que você tem uma coerência minuciosa da sua carreira. É lógico, alguma coerência tem que ter, mas não naquele detalhe que era de antigamente, assim, sabe? Isso pras áreas mais... Isso pra economia criativa, tá? Acho que se a gente for pensar em carreiras institucionais, é outra pegada. Acho que ali você tem que ter, assim, sabe? Você tem que fazer sua faculdade, tem que fazer sua pós, depois ter seu MBA em certas instituições, aí tem que... Acho que pra certos setores é necessário, mas pro setor em que a gente atua, ele acaba sendo um pouco relevante. E por fim, Thiago, eu queria saber, assim, como é que você está encarando aí, nessa mega movimentação das pessoas no LinkedIn, e se você tem visto que o LinkedIn tem sido um, além do Trumpos, obviamente, um acelerador desse momento de organizações mais flexíveis. Eu tenho alguns pontos, né? Eu acho que conforme o LinkedIn foi evoluindo e foi tendo essa questão do feed dele, de conteúdo, e de virar uma rede social, de fato, que antigamente no LinkedIn era só, era basicamente conexões, eu acho que tem muito ruído ali, tem muita poluição fora do que, mais do que o normal ali, do que seria pertinente para um ambiente mais dito, mais de trabalho, mas, de certa forma, eu acho que também teve essa questão de transparência nas organizações, assim, sabe? A gente consegue ver como que é, de fato, de alguma maneira, dentro das empresas, quem são as pessoas que estão ali dentro, como que elas, como elas expressando suas opiniões, talvez seja até um pouco disso que, até um pouco do ruído que seja criado, seja necessário até para a gente saber como, quem são as pessoas que estão ali dentro, o que elas estão falando, o que elas pensam, como que elas agem, e, às vezes, o que as pessoas estão escrevendo sobre os outros, dizem mais sobre elas mesmas do que sobre os outros, então a gente consegue ter uma noção de como, acho que assim, se a gente for levar para essa interpretação de que as lideranças, elas são a cultura da empresa, como que deve-se trabalhar lá, eu consigo ler um post de uma pessoa, de uma liderança, e tentar enxergar, mais ou menos, como que é trabalhar naquela empresa, assim, sabe? É lógico, tem coisas que são mais evidentes, que nem a gente viu em alguns anos, não sei se faz, anos ou meses atrás, de profissionais que tiveram conteúdos racistas, assim, em redes sociais, então a gente sabe, cara, eu acho que essa empresa não é uma empresa que eu gostaria de trabalhar lá, o conteúdo sexista, de certa forma, então, assim, acho que tem como a gente medir a cultura da empresa através das lideranças, o que elas escrevem, não só através do LinkedIn, acho que pode ser até através das outras redes sociais, que tornaram mais transparentes esse processo, isso, né? Exato. É, a gente falou num outro vídeo aqui também sobre a questão dos footprints digitais, né? Então, pra gente hoje, quando a gente recruta, acaba sendo muito importante olhar o conjunto da obra, né? Então, eu vou no LinkedIn do cara, e se ele tem um perfil de LinkedIn que tá meio abandonado, assim, eu penso, poxa, mas deveria estar minimamente ali bem cuidado, né? Será que o cara que quer trabalhar com marketing digital, de repente, tá sendo coerente, né? E fazendo um trabalho bom pra ele mesmo de marketing digital, né? A gente tá analisando realmente esse conjunto da obra e eu vejo assim, né? LinkedIn pra recrutador, né? Sempre foi assim, ah, é o território dos recrutadores, mas eu acredito muito no que você falou, né? As pessoas no LinkedIn agora poderem ter uma escolha melhor, né? Das empresas onde elas querem estar, onde elas querem trabalhar e que valores são compactuados, né? Eu acredito nessa linha. Eu acho que, assim, até nessa pegada de valorização do profissional, eu recomendo que, assim, a pessoa que esteja procurando um trabalho ou tem uma pessoa que esteja, é lógico, na medida do possível, se ela conseguir, se ela estiver numa posição que ela pode optar, ela pesquise sobre a liderança da empresa pra ver o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, como que eles agem pra ver se você puder optar por trabalhar lá ou não, você consegue ter essa opção, sabe? Eu acho que o poder, ele tá mais equilibrado na nossa área, né? E ele tá mais equilibrado em relação a recrutadores e candidatos e os profissionais, eles têm que se valorizar, sabe? Tem que valorizar o seu passe, você tem que ter uma, tem que saber o quanto eles valem, sabe? E saber o que eles querem, né? Que eu acho que é uma coisa super importante, né? Assim, acabou a era onde você terceirizava o seu plano de carreira pra empresa, acabou, né? Essa responsabilidade é compartilhada, né? Então, você tem que saber o que você quer pra mostrar isso pra empresa. É, é a questão da liberdade, né? É a questão da autonomia, assim, tanto o ônus quanto o bônus, assim, sabe? Você tem os seus, as benesses de você fazer o que, de certa forma, você fazer a maneira que você quiser, mas também até as coisas que você precisa, seus deveres, você vai ter que fazer por sua conta, assim, sabe? Perfeito. Tiago, pra gente fechar o vídeo, eu queria que, eu sei que você já deu no outro vídeo algumas dicas, mas eu queria que você desse nesse aqui, três dicas e três orientações que você daria pra quem está fazendo transição de carreira, seja porque quer mudar de área ou seja porque, de repente, por conta da crise, da pandemia, perdeu o emprego. O que você diz pra essas pessoas? Bom, ó, as dicas que eu vou dar são basicamente pra área que a gente atua, tá? Pra área que a gente atua que é comunicação, marketing, tecnologia, enfim, da economia criativa. Tenham seus perfis atualizados, eu acho que, é como, que nem você falou, Lud, eu acho que é necessário que você tenha uma presença digital consistente e nessa presença digital você fale sobre os assuntos que você está querendo entrar, que está querendo transacionar. Então, por exemplo, se eu estou querendo abrir um e-commerce de plantas, eu acho que vale a pena eu tentar ser autoridade, tentar não, vale a pena eu virar autoridade no assunto de plantas, que assim, se eu colocar essa mambaia e tal, na minha parede e tal, que não pega tanta luz, ela vai morrer ou não, então eu tenho que saber sobre essas coisas, dar dicas, acho que esse tipo de conteúdo é interessante, já que você queira ser, se você quiser ser autoridade em algum assunto, essa é uma dica, porque é uma dica de você se tornar presente, assim, sabe, na, você se torna presente, ser lembrado pelas pessoas que fazem parte da sua rede em determinado assunto. outra dica, eu acho que, o que vale muito, já que hoje a gente tem muito disponível na internet, é buscar conhecimento, buscar aprendizado, está sempre atrás das novidades, o nosso mercado é muito dinâmico, as coisas mudam, os algoritmos, se você trabalha com a rede social, os algoritmos mudam a cada mês, a cada, é muito rápido, vale a pena você estudar para, para ficar cada vez mais atualizado, e uma última coisa que eu acho que tem faltado bastante nos profissionais que eu tenho, com os profissionais com quem eu tenho conversado, de uma referência para você, de você ter uma referência profissional, que eu acho que vale a pena, ter uma referência profissional que você queira, que você se inspire e que você queira chegar, porque aí você consegue enxergar o norte, tá, essa referência profissional, essa referência profissional, eu não acredito que seja uma referência para todos os âmbitos da sua vida, mas, porque, todos os seres humanos são passíveis de falhas, né, então assim, mas você tem uma pessoa que você chegou lá, e o que que eu posso fazer, quais seriam os passos que eu preciso seguir para chegar nesse ponto também, né, o que eu tenho sentido bastante falta, é falta de referência, né, então se as pessoas não tem tanta referência assim, de profissional, que falou, cara, é um cara que eu admiro, é um cara que eu gosto bastante de trabalho, então, quando a gente não tem o norte, a gente acaba ficando sem direção, sem caminho a seguir, eu acho que vale a pena, refletir, pensar um pouco sobre os seus heróis aí, de certa medida, os heróis profissionais, que você possa se inspirar e você possa ter alguns atalhos nas suas tomadas de decisão para chegar no seu objetivo de transição de carreira, seja para se recolocar, o que que eles fizeram, quais caminhos eles tomaram, eu acho que no final das contas é tudo estudo, né, as três dicas são basicamente você estudar. É um sensacional e eu vou deixar uma última dica aqui, que é você ir lá para o Trampos, cadastrar, deixar claro, fazer um profile bonitinho, super legal e etc, para também ampliar aí as suas chances, mas gente, atualiza o LinkedIn antes, deixa o Instagram ajeitado, não deixa a besteira postada lá no Facebook, se tiver um blog e um site, cuida direitinho desses ambientes e cria lá o perfil no Trampos com tudo isso, com currículo legal em PDF, um portfólio legal no Behance, se for o caso, enfim, tem várias redes sociais aí para você deixar como complemento aí ao perfil. Sim, uma dica também, o que a gente tem recebido bastante de reclamação de recrutador é que as pessoas têm colocado ou o e-mail inválido ou o telefone errado. Não dá, né, isso na verdade é muito básico, o cara, o recrutador gostou do seu perfil, quer entrar em contato com você e está com com o e-mail que você não responde ou o telefone que dá é inválido, aí é um problema. Aí fica difícil, né, galera? Aí não vai acontecer transição de carreira nenhuma. Exato. Mas é isso, Thiago, muito obrigada pelo seu tempo, o papo foi uma delícia, vou te chamar para gravar outros vídeos aí, não no VEDA, mas mais para frente porque acho que você tem uma bagagem aí muito legal e de novo, muito legal e de novo, parabéns aí pela tua história e pela história do Trampos. Obrigado, Ludi, foi um prazer falar com você, eu poderia ficar falando sobre horas, eu tenho muitos assuntos que eu gostaria de falar e seria um prazer, será um prazer se eu puder falar novamente em outras oportunidades aí. Muito obrigado. para gravar muito vídeo para essa galera aí, para a gente, é o que eu sempre falo, se organizar direitinho, todo mundo fica feliz, né? Então, acho que o Trampos é uma ferramenta para isso, a gente aqui no TIP também tenta fazer esse movimento, então vamos organizar conteúdos, etc, para abrir a cabeça aí da galera, para que todo mundo se sinta realizado aí profissionalmente. Exatamente, boa sorte, pessoal. Obrigada, Tiago, até a próxima. Obrigado. Música Música